Yo! Salve família, sou o Gustavinho, vim trazer mais uma grande novidade pra vocês, restoque na loja, mais um vídeo do canal da CB Skate Shop e vocês conhecem essa marca aqui ó, se liga nesse logo, ave maria, já sabe né, vai ter um vídeo agora um pouquinho falando da Weasley, vambora! Tchan! E antes de falar um pouquinho da Grizz, minha família, vou falar um pouco aqui que tá rolando na loja e vocês não sabem, clique aqui embaixo no link da descrição, tem um grupo VIP no WhatsApp, tem umas promoções, novidades, quem já tá no grupo VIP já tava sabendo que já tinha chegado essas lixas, hein, que chega na loja e já sai, ave maria, porque é qualidade e eu vou falar um pouquinho pra vocês. A Grizz, ela foi nascida e criada diretamente lá da Califórnia pelo esquetista profissional Thor Podwill, família, ele tinha 12 anos de idade e as melhores ideias e grandes companhias são criadas diretamente da onde? Lá nos estates, família, diretamente lá da garagem, no porão lá, já sabe né, o pai dele desenhou esse ursinho aqui ó, da Grizz, o tradicional mais clássico criado aí ó, ele tinha um mod lá que o parceiro dele trabalhava também numa companhia fazendo mod, comprava lixas lisa mesmo e fazia o corre ali sozinho mesmo, só as lixas ali, o esquetista ainda não profissional, ele foi se tornar profissional lá em meados de 2008 pela Plan B, a marca de shape aí também grande, famosa, se vocês quiserem também que a gente fale um pouquinho dele, a gente fala e falando um pouquinho mais da lixa aqui, foi o começo da Grizzly, ela é o que? uma lixa com grão ali em média de 100 a 120, é uma que vai aderir bem ao seu rolê, não vai gastar tanto o seu tênis, ela não é um grão tão rigoroso e agressivo, ela tem bubble free, micro furos e o diferencial também da Grizzly, família, ela também é emborrachada e suas artes, ela faz colaboração também desde os seus atletas, tem a Grizzly Gang, depois que ela foi lançar sua confecção de roupa, uma arte mais na época que a outra, vou te mostrar pra vocês. tem a parte também do esquetista feminino também, patrocinando a Letícia Buffoni, e pra você que é curto mais minimalista, tem também várias artes da Grizzly, já no nosso site aí, é só acessar, e retornando, ele foi conhecer ali em meados de 2010, o Nick Diamond, que criou a companhia, a Diamond Supply Família, que é o que? ele queria patrocinar o Torpo de Will e trazer ele pra marca, só que o que? Ele foi mais esperto e já queria ter um sócio na marca, expandindo hoje a Grizzly, fazendo desde confecção de roupa, a boné, tudo assim, ó, shape, também tem da marca hoje, ó, se liga só. É isso, hoje a Grizzly é uma grande companhia, vendendo desde ali no Japão, na Ásia, tudo ali, aqui no Brasil também. E pra você ver na onde que a marca chegou, família, desde lá de 2001, hoje em 2024, aí ele fez um corre com 12 anos de idade, vendendo suas lixas ali nas skateshops locais, ajudando também ali seus parceiros do rolê de skate, dando as camisetinhas, fazendo as camisetinhas, pintando as lixas também, e foi assim o grande corre dele hoje, skatista profissional, empresário e businessman, fazendo outras marcas também, outras companhias. Vou mostrar um aqui, também tem na loja disponível, que ele fez colaboração e parceria, hoje dono, da Temple Skateboard, com seu parceiro Dion Song, skatista aí também, de primeira, se quiser que fala um pouquinho da marca aí, do skatista da El Song e do Thor Podil, comenta aí também, se você também gostou também. É isso, vou trazer um pouquinho aqui da coleção que tem na nossa loja, desde confecção de roupa, de inverno a verão, o boné também tem, vou trazer e vou mostrar pra vocês aqui, ó. É isso, família, ó, a confecção de roupa aqui regada, ele expandiu sua produção depois que ele começou a colaborar, e seu parceiro também, Nick Diamond, expandiu demais, ó, se liga só, tem boné a roda aqui na CB Skate Shop também, ó, desde 5 painel, strap back aí, ó, 6 painel, tem os snap back também, os tradicionalzinhos, quem é dos anos 2000 aqui, ó, 2010, ali em torno de 2005, usou bastante essa forma de boné aí, e camisetas, aquelas camisetas de algodão, fio peteado 30x1, família, ó, perfeita, tem as colaborações com os atletas também, que ele patrocina na Grizzly, essa aqui é a colaboração ilimitada com o Cris Cozzi, se liga só, tem disponível aí do P até o 3GG, confecção de inverno e verão, família, se liga só, ó, esse logão clássico aí, mesmo que tenha um da lixa, do script, o cabeçalho aí, ó, Grizzly Grip Tape, se liga só, ave maria, é isso, moletom, aquele que todo mundo já sabe, né, padrão importado, algodão de alta qualidade, levinho, vai te deixar quentinho nesse inverno aí, do Brasa, agora aqui em junho, né, tá chegando o inverno, e no ACB Skate Shop, o link aqui embaixo, você acessa o site da ACB Skate Shop, a gente faz entrega para todo o Brasil também, ó, aplica esse cupom que vai estar aqui em cima, e nessas confecções de inverno, você vai ganhar aquele descontaço, se liga só, e também tem disponível nas nossas lojas físicas, família, uma em São Paulo, na Rua Augusta, número 1936, lá da Rua Augusta, e a outra lá em Fortaleza, no Shopping Odeota, pisa ali o número 138, e é isso, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para o seu amigo no grupo do WhatsApp, que a gente vai estar fazendo mais vídeos como esse, e obrigado por assistir mais um vídeo da ACB Skate Shop, vambora!